Me Lembro Ainda No Seu Rostinho Lindo Seu Olhar Tão Puro No Falar Tanto Amor No Seu Corpo Me Aquecia Nos Seus Braços Eu Dormia Suas Mãos Amenizavam As Dores Que Eu Sentia Meu Caminho Agora É Triste Sem Amor Sem Alegria Do Meu Peito Uma Saudade Minha Vida É Tão Vazia Sem Ela Eu Sou A Estrada Pouco A Pouco Esquecida Sou A Criança Abandonada Pela Vida Do Nosso Amor Eu Não Consigo Esquecer Sem Ela Eu Sou Metade Da História Da Verdade Felicidade Eu Sei Que Ela Me Daria E Não Teria Mais No Peito Esta Saudade Meu Caminho Agora É Triste Sem Amor Sem Alegria No Meu Peito Uma Saudade Minha Vida É Tão Vazia Sem Ela Eu Sou A Estrada Pouco A Pouco Esquecida Sou A Criança Abandonada Pela Vida Do Nosso Amor Eu Não Consigo Esquecer Sem Ela Eu Sou A Estrada Pouco A Pouco Esquecer Sou A Criança Abandonada Pela Vida Do Nosso Amor Eu Não Consigo Esquecer Amor Eu Amor Eu Não Consigo Esquecer